Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Ao longo desta semana, nos preparando para celebrar o Dia dos Pais, nós estamos falando um pouco com o Padre Mauro Negro sobre o Pai Adotivo de Jesus, São José. Por isso, mais uma vez, nós o acolhemos com muita alegria entre nós, viu, Padre Mauro? Olá, saudações a todos. Padre Mauro, ontem a gente falou um pouco sobre a relação entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Lucas, que destaca um pouco mais a figura de Maria, e Mateus, que destaca um pouco mais a figura de São José. Por que duas opções diferentes e qual o objetivo desses dois evangelistas? A opção de cada um parte da própria experiência de quem está escrevendo, dos autores do Evangelho. E é uma opção, é um desejo de demonstrar duas coisas. Primeiro, em Lucas, a demonstração é de que Jesus é plenamente humano. Então, é o Deus que se faz gente. E isso é muito importante, porque isso declara a história humana de Jesus. Mas no Evangelho de Mateus, ali o destaque é que esta humanidade faz parte de uma cultura e responde a uma esperança. A esperança se chama povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, Jesus, em Maria e em José, recebe duas heranças. A herança da humanidade, através de Maria, e o Evangelho de Lucas, assim, nos ensina. E a herança da história, da história dos patriarcas, da história dos profetas, da história da esperança de Israel, que vem através de José, no Evangelho segundo Mateus. É interessante notar, né, Padre Mauro, que mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, como o evangelista Lucas faz questão de ressaltar, que Maria gerará o Filho de Deus, através da força do Espírito Santo, né, e pelo poder do Altíssimo. Ainda assim, Mateus faz questão de contar o nascimento de Jesus, digamos assim, a partir da perspectiva de São José, né, o pai adotivo. Por que dá essa importância à figura de José? Porque era o homem que legitimava a criança. Lhe dava uma história, lhe dava uma origem. E, com todo respeito, eu não estaria muito preocupado com essa questão de pai biológico ou não. Eu não estou negando a virgindade de Maria, não é isto. Mas eu estou querendo dizer que, sabe, quando uma pessoa adota um filho, ela não fica toda hora falando, olha, esse daqui é meu filho, mas não é meu filho natural, não, viu? É meu filho adotivo. Ela não fala assim. Ela simplesmente diz, esse é o meu filho, e pronto. Então, eu nem diria mais, com todo respeito, pai adotivo. Porque não é o filho que adota o pai, é o pai que adota o filho. Então, eu diria simplesmente pai. Eu diria pai verdadeiro. Porque é, na verdade, da educação, é, na verdade, da alimentação, é, na verdade, de fazer uma pessoa realmente humana, cidadã, é que existe a paternidade. Então, eu acho que tem tudo a ver, José, com Jesus, como pai. Isso é interessante, porque também nos leva a imaginar uma coisa que, talvez, muitas vezes, a gente não se coloque, né? Isso que o senhor fala, né? São José assumiu Jesus como seu verdadeiro filho. Então, para a sociedade de seu tempo, ele não, provável, muito provavelmente, eles nem ficaram sabendo que Jesus era filho não biológico de São José. Muito, exatamente. José apresentava o seu filho, com certeza, eles imaginavam que José era verdadeiramente o filho, né? Que Jesus era verdadeiramente filho de José. Então, muito obrigado por nos ajudar a também ter essa perspectiva a partir, né? Sobre a relação entre Jesus e seu pai, São José. Muito obrigado pela sua presença também, mais uma vez, aqui entre nós, viu, Padre Mauro? E muito obrigado a você que esteve ligadinho na TV Aparecida. Continue acompanhando a nossa alegre programação. E muito obrigado a você que esteve ligado na TV Aparecida.